...deu para os tinoquias do recanto, né? Ganhou uma da sujeira, né? Sujeira não, ganhou, ganhou bem. Vou tentar dois três. Vai matar. Vai matar que aí eu já tiro três, vai colar, né? Como é que faz também? Deveia se aberto. Olha. Não. É de orgulho. Tem muito, mas tá bom. Tem. O canal do Siduque do Recanto. Olha o que é guru. Dá bem que tem aquela, hein, senão? Dá bem que tem aquela, senão? Com vida é grande. Com vida é grande, né? Queira uma? Qual? Qual? O Fernando Gays contra o Canguru Isso é devagar, isso é jeito, não é força, Fernando Isso é jeito, não é força Bicho, amigo E agora, e agora, e agora Eles só pedem para a gente negócio de Lula, funcionário, não sei quem Eu sou eu, Fernando Ele não pica esse pibola O Miguel não joga desse jeito, hein E agora, olha o que ele pegou Olha o que ele pegou Eu vou te jogar direito, eu vou te jogar direito Fraco? É fraco Pedra do Gays ganhou, hein Já ganhou Já ganhou Não acabou não, hein Não acabou, mas também não está Já ganhou Já ganhou isso Canal Sinuca do Recanto Direto do bar do amigo Zé Carlos E agora, olha o que ele pegou Sinuca Sinuca Suja do Gays 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 Depende do Canguru Canguru também está fraco Canguru não vai fazer muita coisa, não quer ver? Falei, deixava segura Falei, deixava segura Essa bola pode morrer Com efeito na boca Tem que ter efeito, senão Você aprendeu com o Disney, cara? Aprendeu 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 o Disney Puxa o balão, pega a mudinha Aprendeu na boca Aprendeu Gatou Aprendeu É É Pedroso Vamos no Gays Vamos no Gays Aprendeu Sem Gays Você está com medo, hein? O Canguru Quem é o Canguru? Está com medo, Canguru Canguru Está com medo, É? Está com medo, É? ame É Fio Fio Nada Fio Mas É É É O Gays perdeu o Gays É O Gays perdeu o Gays É Matem-se. Matem-se. Eu vou dar resposta. Ah, ok. Como é que? É! É! É!